E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um skin aí dos personagens de Cavaleiros do Zodíaco Esse daqui é o Shun, postado pelo Diego For Fun, feito por ele E está muito legal, o skin bem texturizado Muito legal mesmo A roupa, o cabelo, a textura, tem até as correntes no braço dele O capacete dele, a armadura, tudo bem ajustadinho, bem legal Você pode estar utilizando aí no skin selector Para fazer suas brincadeirinhas aí no seu GTA Pode estar baixando aí no meu blog Beleza então galera Fui!